Ei 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 calma 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 moço Ei tu as a conhecer que isso é o que? Isto aqui não é balada não Se tu estás afim de curtir Por favor Traga as tuas amigas Se tu queres eu posso com a nossa pare Traga as tuas amigas Então não revive com os jocos e pare Traga as tuas amigas Oh no 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 Eu estou com meus bros Vamos dois a dois Eu estou com meus bros Se tu queres eu posso com a nossa pare Traga as tuas amigas Então não revive com os jocos e pare Traga as tuas amigas Oh no 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 Eu estou com meus bros Oh no 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 Eu estou com meus bros Novinha gostosa dá uma ducha Ela não é a rama mas puxa puxa Tem uma bundona que cruza que cruza E com esta novinha me acusa e acusa Gostosa tem quatro planetas Dois atrás de uma estou nas tetas Vem para Paris Chega de conversa com as tuas amigas Aproveita a festa gostosa Tá mandando recado Ela tá afim do fabuloso E eu que não sou viloso Eu me comporto e faço papel de bom moço Ai Isso tá bom mas que velho funk Esses haters já estão morrer Malekes Eu a chillar com minha tropa de sangue Essas lovinhas pulo nesse gangue Olha o move isso já tá bem quente Tás afim minha cara de frente Eu to high a city facilmente Já estamos entrar no clima pendecente 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 Tragas tuas amigas, se tu queres eu posso ir pra nossa pare Tragas tuas amigas, eu tô na reviv com jacuzzi, bem Tragas tuas amigas, oh no no no, já tô com meus dois Vamos dois a dois, já tô com meus dois Se tu queres eu posso ir pra nossa pare Tragas tuas amigas, eu tô na reviv com jacuzzi, bem Tragas tuas amigas, oh no no no, já tô com meus bros, bem Papo reto, não vou mudar muito assunto Tem um bizarra cheio de salsicha, está lá meu para o presunto Tem muito moé, sai rock, próxima track, participação especial do derroque E novinha, abriu a roda quer dançar Dança novinha, 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 dan Vamos dois a dois, já estou com os meus bros Se tu queres, eu posso ir para o nosso pai Traga as tuas amigas Então não é reunido com o jacuzzi bar Traga as tuas amigas Oh, não, 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 já estou com os meus bros Oh, não, 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 já estou com os meus bros